E aí rapaziada, beleza? Vou fazer um vídeo aí falando sobre a codorna, tá? A galera tá me perguntando muito o seguinte, pô cara, por que minha codorna não quer botar ovo? Ela já tem mais de 30 dias, tem 45, tem 60 e até agora não colocou ovo. Por que, rapaziada? O principal motivo de uma codorna não colocar ovo, tá? Mas também não é o único motivo, tá? É o estresse, tá? A codorna estressada não coloca ovo. O que pode estar estressando ela, tá? Se você tiver cachorro, tiver gato, porque fica toda hora lá, indo lá incomodar ela no viveiro, ou o cachorro fica latindo demais, tá? Porque cachorro também, eu vi a codorna no chão, ou aqui antigamente quando eu criava codorna, dois cachorros, quando não tinha cachorro, eles ficavam no viveiro lá incomodando elas, tá? E isso atrapalhava muito a choca dele. A choca não, a postura. Porque ela fica estressada, fica coada e acaba não colocando ovo. Gato também, sabe? Gambar. Então você tem que colocar elas, cara, num local que ela se sinta segura, tá? Dá uma reforma, uma mudada nesse viveiro aí. Tenta tampar um pouco as laterais, sabe? Deixar ela um pouco mais confortável, tá? Tem que deixar ela em local fresco, arejado, bem iluminado. Por quê? Elas também não gostam de calor, sabe? Se elas ficarem no local quente demais, elas ficam estressadas e não colocam ovo, tá? Outra coisa, rapaziada, a questão da ração também é muito importante. Aqui em casa eu testei dois tipos de ração, tá? Eu inventei de uma época aqui eu colocar a ração de postura de pinto, sabe? Aquela ração de engorda de pinto, mano, aquilo ali não adianta. Eu coloquei aquela ração ali, elas começaram a falhar ovo, começaram a colocar ovo de casca mole, sabe? Então tem que ser uma ração apropriada para a codorna, tá? Existem rações apropriadas para a postura dela, então você tem que dar uma ração apropriada para a codorna, sabe? Não pode ser ração de coelho, ração de pinto, ração de galinha, não. Tem que ser ração para a codorna. Porque se você for ler a embalagem, aquela ração ali é completa, tá? Vou ver se no próximo vídeo eu faço um vídeo falando sobre alimentação e vou mostrar a alimentação que eu sirvo para a minha, tá? E, mano, não tive problema. Quando eu botei a ração apropriada para a postura de codorna, Mano, elas colocam ovo todo dia, tá? Sem falhar, não está colocando ovo com casca mole, tá? Então a ração também é um segredo, beleza, rapaziada? E outra coisa, a codorna para começar a colocar ovo é com 30 dias de vida. Se ela tem menos que isso, ela realmente não vai colocar ovo, tá? Elas tem que ter pelo menos 30 dias para alcançar a maturidade e começar a colocar ovo, tá? Outra coisa também, rapaziada. Outra coisa que pode estar causando o estresse dela no viveiro ou na gaiola onde você está criando, tá? É o seguinte, geralmente os machos são muito territorialistas e muito brigão, tá? Aqui em casa eu tenho 4 fêmeas, tá? E elas colocam ovo sem o macho. Agora, se você estiver no viveiro, o número maior de machos e o número menor de fêmeas pode ser isso também. Porque os machos ficam brigando, brigam, 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 ficam estressando as fêmeas. Porque um fica batendo no outro e eles na gaiola acabam também apanhando ali no meio também. E isso vai estressando elas, tá? Os machos gostam de sempre sair do superior, cara. Eles, tipo, sempre tem que ter um número maior de fêmeas do que de machos. Por exemplo, a galera costuma ter, assim, tipo, 4 fêmeas e um macho, sabe? Nunca 4 machos e uma fêmea só. Porque os 4 machos vão brigar pela aquela fêmea, sabe? Vão ficar ali até brigando com ela também porque eles querem conquistar ela. Então fica aquele crime sempre pesado, um brigando com o outro direto, sabe? Então tente identificar as codornas que você tem em casa, se elas são machos ou são fêmeas, sabe? Para você poder separar em gaiolas diferentes ou em viveiros diferentes, sabe? Sempre um macho para 3 fêmeas ou 2 fêmeas, não sei a quantidade que você tem, sabe? Deixe para, pelo menos, um macho com 2 fêmeas, tá bom demais, sabe? Ou dentro do viveiro, se você tem grande quantidade, o que você pode fazer? Vai, faz um, tipo, calcula aí, mais ou menos, um número aproximado. Se você tem 20 codornas fêmeas, coloca 4 machos, sabe? Só deixa 4 machos para o viveiro dar muito bom. Dependendo também do espaço, sabe? Se for um espaço muito pequeno, tipo, aqui em casa eu crio por 1 metro, 1 metro por 50 de largura, tá? E são 4 fêmeas, elas colocam o ovo de boa, tranquilamente, tá? Agora, se você tiver um viveiro aí de 1 metro por 1 metro, com muito macho, com 4 machos, eu acho pequeno para 4 machos. Agora, se você tiver um viveiro aí de 1 metro e 20 por 1 metro, sabe? Ou um pouco maior que isso, aí já faz sentido você colocar um pouquinho mais de macho, dependendo da quantidade de fêmeas, tá? Outra coisa, rapaziada, a galera me pergunta muito o seguinte, ah, será que elas estão colocando, não estão querendo colocar ovo porque estão em um local muito apertado? Na verdade é o seguinte, cara, pode acontecer também o seguinte, se você tiver pouca quantidade de codornas em um local muito grande, sabe? Isso também pode ser com que atrapalhe também a postura dela, tá? Não sei por que te explicar isso, tá? Mas dependendo também do local onde ela está, o ambiente que ela está também, tenta diminuir um pouco, se você tiver pouca quantidade de codornas, tenta diminuir um pouco o tamanho do viveiro, sabe? Ou tenta colocar ela em gaiola, quando você depois, você tiver bastante quantidade de codornas, aí sim você tenta aumentar depois, né, o espaço delas, tá? Então, rapaziada, espero que você tenha gostado desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, comenta, compartilha, deixa o like para ajudar o canal, valeu, falou e é nóis!